E aí meus assadinhos, assadinhas, tudo bem com vocês, bora lá pra mais um vídeo de Gameplay E meu povo, é o seguinte, estamos aqui pro 18º episódio de Cyberpunk 2077 E a gente vai continuar a campanha desse game maravilhoso Deixa eu pegar meu carro aqui, porque agora a gente precisa encontrar com a Hanako Hanako, vamos lá encontrar com ela e a gente já vai dar continuidade Depois, né, de passar uma semana bem complicada aí, o pessoal que acompanha sabe todo o processo que aconteceu com o meu canal Ainda bem, graças a Deus, já estamos restabelecidos, já estamos tranquilos aqui com o canal A gente tá tudo de boa e vamos voltar com essa série maravilhosa, porque esse jogo aqui Gente, meus amigos, se você não tá acompanhando, volta aí pra assistir o que aconteceu até agora Porque, ó, não tem muito o que falar, assim, é só volta e assiste, porque tá muito bom, tá muito bom Experiência definitiva do Cyberpunk 2077 Se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez, ó Se inscreve aí, não é se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece com os games E curtir essa gameplay aí, sensacional Vamos, digamos, meu povo, simbora A sessão da nova área Desenvolvamos um pouquinho mais pra frente A gente, é, por enquanto, só tem, acho que, essa opção mesmo, principal, liberada Mas acho que, depois que a gente concluir ela, vai ter mais alguns Aí, opa, calmou Meu carro não tá muito bom, mas, mano Eita, pensei que era aqui É o que tá tendo, tá? Mas, na verdade, eu vou deixar ele aqui, ó Pensei que aqui não sai cala, não faz nada, né? Vamos deixar ele estacionadinho aí Tudo de boa E como você acha que vai ser uma agressor? Quero ser uma mais especial? Será que eu acho que a partir dessa missão não tem mais volta? Hum, é isso mesmo Então, seguinte, meu povo, a gente tá caminhando para o final do game, né? Então, já vamos aceitar aqui Porque depois disso, meus amigos Já era É só o endgame Embora Deu pra aproveitar bastante, né? É louco, deu pra aproveitar muito Só que ainda tem uma coisa muito forte para a gente jogar Que a DLC, né? Hum, a DLC Essa piranha de porcelana arrombada do caralho Que isso? Dá pra tu relaxar um cadinho? A gente entra, conversa e vaza Simples Relaxa um cadinho só aí, Johnny Bora, vamos lá Ó, tô vendo que o Helic está falhando pra caramba, né? Tá meio tonto aqui, mas... Tá acionando Excelente Você veio Vim, Hanako Vamos para o que interessa Bora Antes de discutir os detalhes, sinto que te devo uma explicação Tenho que te contar por que mudei de ideia E quero ajudar Não tinha tanta certeza Se tu confiasse em mim Que o Yorinobu matou o seu pai E aí? Eu sabia Desde o início Eita Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento Os detalhes eram todos inconsistentes Você sabia, mas não fez nada Por quê? A consciência começou a pesar do nada? Meu pai tinha suas falhas Eu sei Não vou ficar me iludindo Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada Ele fazia sem nem pestanejar É um caminho que Yorinobu quis seguir Pro meu pai Os fins nunca justificavam os meios Meu Deus, hein? O sabor orasaka sempre valorizava uma coisa Você sabe o que era? Poder família aos corpos Ah, não faço ideia Não faço ideia A família Nossa família Eu era o coração dele Ajudava na vida dele Garantia continuidade A estabilidade Nunca me opus a nada Acho que as instruções do Yorinobu diziam o contrário O Yorinobu se voltou contra o nosso pai Mas ele é um arasaka É da família Eu não espero que entenda Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão Porque eu quero É bem complicado A gente tem que falar dos detalhes Que assim seja Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Não fala nada Você tá meio agitada O que que te assustou? Eu... Não sei Aquele VA já passou voando três vezes Tu acha que alguém te seguiu? Não podemos nos distrair Você trouxe o psicófago? É claro que eu não trouxe o psicófago A gente nem se conhece direito ainda Você prefere manter a guarda? Compreensível Mas desnecessário Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida Posso levá-lo até Mikoshi Então o Mikoshi não existe no espaço real Mas os pontos de acesso sim E um está bem próximo Onde? Aqui É Night City Debaixo da Torre Arasaka Vambora daqui Agora Eu quero ouvir Quer ir embora? O que te faz achar isso? Para de se meter pra eu ouvir ela Isso vai acabar dando merda Calma, Johnny Temos pouco tempo Deixa eu ver o que ela quer em troca, né? E você vai me ajudar por quê? O meu irmão Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo, de merda? Cuidado pra não pisar Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou Ah Fala logo Assim é mais fácil Quero que ele seja punido Vago demais Tu quer ele morto Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade E qual é o seu plano? Yorinobu Ainda bem que eu tenho para a tradução aqui Yorinobu convocará uma reunião da diretoria Os representantes de todas as facções devem participar É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai Ai meu Deus Vou te colocar nessa reunião Lá Quero que se oponha ao meu irmão Oponha Posso ser bem sincero com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu E eu te ajudo a dar um fim no constrúcto Parece arriscado É que eu jogue o Yorinobu debaixo de um trem na frente da nata da Arasaka Eu posso até ser doido, mas Isso aí é suicídio Eu sei disso E é por isso que tomaremos todas as precauções necessárias Como... o quê? O quê? Você verá Ai meu Deus Se der certo você assume o trono Digamos que dê certo E depois você assume o trono da Arasaka De onde você tirou essa ideia? Só me pareceu meio óbvio Afinal, Takemura disse que você tomaria alguma atitude contra o Yorinobu em Night City Todo mundo sabe o seu lugar Vê Essa é uma verdade que meu irmão nunca entendeu Eu sei o meu lugar E não tenho intenção de mudá-lo Sei não, hein? Intenção? Ou tá mais pra permissão? Tu é mulher, né? Eu que decido Assim como você deveria Então? Pegamos ela, hein? Não gosto do que tô ouvindo É, não gosto muito não Não gosto nada disso Parece que você só quer me usar Não Só estou oferecendo uma oportunidade Tu não é a primeira E se eu for a última? Você não pode correr esse risco Porra, vamos meter o pé daqui Vê Você está bem? Mais ou menos Você está sangrando Você tá Parece que o seu tempo está acabando Não demore Tome uma decisão Não Precisa Se preocupar Ai, meu Deus Vou ter que fazer isso aqui Você podia tomar um ar Tipo, agora É a única Nossa Vai passar mal aqui na sala Amor bonita, velho Da manhã É a única opção que eu tenho aí Pra tentar salvar a vida dele Tem dificuldade, mano Caramba, ele tá zoado demais, cara Fiorou muito, hein? Eu te avisei O que tá fazendo o quê? O que? O que eu tô fazendo? Eu vou te mostrar Como é se sentir preso nessa porra Que isso? Eu te perguntei E avisei Mas tu insiste Em só cagar pra essa porra Agora aquela puta de porcelana Vai te usar no plano bizonho dela E o que que tu tem contra? Porque Era o que a gente queria Saber onde fica A entrada da Mikoshi? Ah Debaixo da Torre Arasaka E de que isso adianta? De que? De que isso adianta, caralho? A menina vai tentar fazer a hack lá Você não quer pedir ajuda, Hanako? Até te entendo Eu também não O que você acha de resolver isso Do jeito tradicional? É só ligar pra uma galera Arranjar uns ferros E meter o pé na porta da Torre Arasaka Peraí, você quer liderar um ataque direto A Torre Arasaka? É Caralho, velho Peraí Tu nem consegue ficar de pé direito? Johnny Só me faltava essa Vai dar pt? Ai, meu Deus Ela já me falou onde que tá Eu vou lá E vado, ué E aí eu não fico devendo favor nenhum pra ela Mais fácil, né? Fazer assim Se ele conseguir se recuperar, né? Porque Tá muito legal Pode se acalmar Não se mexe muito Vicky Tu tá sentindo dor? Tô ligado Chegou aqui delirando Então tive que te dar uma doce de beta-haloperidon Eita Sensibilidade é bom Significa que os nervos ópticos estão intâmitos Como? Que eu vim parar aqui Tu chegou se arrastando Tava só o bagaço Deu um puta susto na Misty Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa E exigiu tratamento imediato pra mim E exigiu tratamento imediato pra mim Fala pra ele que foi seu anjo da guarda Eu tava totalmente fora de mim Eu sei E foi bastante preocupante Ixi, mano Me dá essa porra logo, Vic Fala Agora tu chegou numa encruzilhada Tenta sentar Sem promessas Vai lá Não espera um milagre Devagar Outra vitória Para os livros de história Música tensa, né? Você é louco Se tu tem algo pra falar, Vic Desempuxa Quanto tempo mais essa situação vai durar? Tu que me diz É? Olhando pra você faz pouco tempo Na próxima Você não vai conseguir se arrastar pra cá Vai acabar morrendo num beco Eita, mano Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo Tá Entendeu? É, eu sei Alguma ideia de por onde começar Porra, sério? Tenho que escrever pra tu? Tá nas suas mãos Não nas minhas Nem daquela Coisa na tua cabeça Tá Então Tá vendo aquela mesa ali? Tá bom Nela tem uma coisa que Vai te ajudar A acabar com isso do seu jeito Eita Se tu conseguir dar meia dúzia de passos até lá O resto tá por sua conta E risco Tá bom Vamo lá Do seu jeito, né? E aí, Johnny? Eu gosto de você, mas não sei não, hein, Johnny Bem sugestivo, doutor Deixe em paz Johnny Eu que decido E preciso pensar um pouco Precisa matutar um pouco? Tá bom Só não vai ser nesse porão Eu, Enver Tá falando sozinho Sozinho? O quê? Vai resolver seus troços Acho que eu consigo Tem dois negócios Que você quiser Só vamos tentar sair daqui antes Já comigo Nem sei como agradecer por tudo que tu fez, Vic Sempre na mesma luta Fiz tudo o que dava pra fazer Então falou Vou fechar Beleza Leva os remédios E vai fazer teu lance, Vê Tá bom Valeu, Vic Vou fazer Qualquer coisa, tamo aí Sorte aí, jovem Dá pra falar com ela? Precisa agradecer, né? E aí, Vê Você... É... Pensou em voz alta? Foi sem querer Fui mal De verdade Não se preocupa Eu sei o que que tá rolando Eu sei que não vai ser fácil Pra nenhum de vocês Se não quiser decidir aqui Eu sei de um lugar melhor Claro Me mostra Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá É pertinho Tá bom O Jack? O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver Vem cá Ela era muito amiga, né? Do Jack E a gente ainda tem que correr atrás, né? Da história dele Porque ainda tem coisa pra se desenrolar Da história dele, né? Muita coisa, hein? Pra se desenrolar ainda Desse jogo Último andar Ele fazia essa mesma cara feia Quem? O Jack? Chega dessa merda, Chica Cansei Olha, isso não é muito a cara do Jack Foi há muito tempo A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os Valentinos Tá Sério Com a Senhora Welles de um lado E os chumbas da gangue do outro É muito difícil tomar uma decisão A vida não foi fácil pro Jack Mas Ele teve a coragem de apostar em si mesmo Depois Que eu trouxe ele aqui Ah, sim, é bem melhor Tá brisco Acho que não dá pra ver Porque tá na missão É, paisagem top, hein? Eu venho aqui quando preciso de um refúgio Pra meditar um pouco Ela tá dando ideia Senta aí Reflete sobre as merdas da vida Senta, vai Valeu, Misty Tem razão O lugar é bom Então O que que o Jack decidiu aqui? Você sabe Serei uma lenda nessa cidade Na frente da torre Arasaka aí, ó Vou deixar você sozinho Sinta-se à vontade Só pra conversar com o Johnny Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se Mas Eu não taquei Por enquanto Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau Na pior das hipóteses Tu acha isso mesmo? Não Tanto faz a sua decisão O risco é alto Se não der bom pra gente Só vai logo, porra Se quer falar com alguém A hora é agora O remédio espera Nem Despedidas não são A minha praia Tu que sabe A jornada até aqui foi longa, não foi? Foi Pensa só Tudo começou na porra de um lixão E aí tu tentou me matar Foi Essa aqui é a parada A gente tá aqui, junto Contemplando essa vista de Night City Eu só me arrependo de não poder ver como isso vai acabar Você que tá cagando pra única opção que restou Cooperar com aqueles monstros Qualquer coisa é melhor Eu acho que vale a pena arriscar com a Arasaka Que merda foi essa? Credo, mas que teimosia do caralho é essa? Herdei tudinho de você É, é verdade E não se conforma muito Tem certeza? Depois disso não tem volta, valeu? Tem, tem Tá Só não perde a linha Aí, na boa Tô pouco me fudendo Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão Não vou nada, para E na hora que isso rolar Não vou estar do seu lado Pode ser minha última chance Se não der certo Não deu Só quero estar lá Consciente Isso aí Segui nosso caminho Te vejo dentro da Mikoshi Meio que o apoio dele, né? Johnny Sumiu Tá Agora sou só eu Boa Vamos lá Eita Finalmente Me trai não, hein, mulher Eu aceito a sua oferta Você demorou Nesse meio tempo Yorinobu fez sua jogada Como assim? O meu irmão Me convidou para sua residência em North Oak Te trancar, fio? Sim O pessoal dele está me vigiando por segurança Ai, mas que merda E agora? Não podemos mais esperar Tenho que sair daqui E para isso, preciso da sua ajuda Nossa, dois favores que eu faço para ela dar No Victor, meu meio de cânico Atrás de uma loja chamada Mistis Esotérica Vou mandar alguém até você Vou te levar para a residência Depois vamos juntos encontrar meu irmão na torre Arasaka Ué, tá meio estranho, hein? Caramba, tá meio estranho isso Porque assim, mano Se ela tá meio trancafiada, hein? O irmão dela Prendeu ela com segurança Como que ela consegue mandar uma pessoa assim? Como que ela consegue falar comigo? Ah, sei não, hein? Tá meio estranho essa informação, hein? E ele passou o local certinho Na onde que ele tá? Poxa Tô com medo agora, hein? De ter feito besteira grande Dá pra acreditar Manda fechosa, né? É, sou eu Tá, e agora? Tô esperando a carona Então entra Espera com a gente Tá Ó o gatinho aqui O que que é isso aqui, hein? É o seu Sarninha A gente encontrou o coitado no lixo Atrás da clínica Seu Sarninha Ele sente falta do Jack Não é o único Seu Sarninha é muito boa, hein? E aí, a gente Será que o mano vai chegar aqui invadindo Quebrando tudo, cara? Tô com esse medo, hein? Nossa Já que vai esperar Tem problema se eu fizer uma leitura? Tá, pode ser Alguns acreditam que existe um mal Que deve ser expurgado com forças divinas Outros dizem que a mudança por si só é um mal Mas também não é verdade Todos os dias, o tempo todo Nos tornamos algo novo Sim Não deveríamos temer as mudanças Verdade Mas sim quem podemos nos tornar Conhecer o caminho é importante Eu preparei assim Especialmente pra você e pro Johnny Tá O seu futuro é o dele E vice-versa Ai Tá, tô pronto Vamos lá Você que começa, vê? Eu? O louco Mas que surpresa Vamos analisar melhor o significado O louco simboliza o início de uma jornada O aviso de uma coisa nova chegando É a criança interior Curiosa com o mundo Mais ingênua e inconsequente Ih, mano Parece bastante com o V antigo O mágico Uma pessoa de grande talento e carisma Um líder Parece o Johnny A carta tá invertida Isso pode significar uma tendência a vícios Instabilidade mental Tá, com certeza o Johnny Com certeza É perturbado pra porra As últimas cartas são sobre o futuro de vocês Tá bom O diabo Ih, mano Não tem outro baralho aí, não? Um mais alegre? É Não é brincadeira, vê? Um diabo invertido simboliza subjugação Perda de controle Agressão Mal Uma luta pelo poder Eu não sei qual é o seu plano Mas pensa nisso como aviso Tá Tá E o do Johnny A lua Bom Não é tão ruim assim, né? Hum Eu não sei, vê? A lua é mistério Chegou, minha carona Obrigado, hein, miss Acho que a carona chegou Também acho Obrigado, hein Espera, esse carro É da Arasaka? É Acertou Sinta-se mal, não Vai Mas vê Eles mataram o Jack E agora tu tá trabalhando pra eles Acha que eu não lembro? Não gosto disso tanto quanto você Mas as outras opções eram piores Trair um amigo? Não dá pra justificar isso Não, não é assim Você não tem o direito de me julgar Você mudou Pra pior Calma, miss Fala Ah É aqui que remendam as coisas high-tech da Arasaka? Encantador Cadê o medicânico? Vendo a sorte em osso de rato lá atrás? Mano, que cara chato Pois é Na real, ele acabou de prever o descendo um murro na tua boca E olha que eu lembro da última vez, tá? Ah, é? Também lembro do que a gente conversou naquele dia Do constructo na sua cabeça E como ele afeta as decisões que você toma O mesmo constructo que na vida passada Detonou duas ogivas nucleares dentro da torre Arasaka E agora, tu e esse constructo Resolveram chegar em um acordo na Arasaka Que coincidência interessante Ele se sente ameaçado O Johnny tá fora com beta-bloqueadores E a Arasaka não tá na minha mira É simples Minha vida tá em jogo Vou ficar de olho em você Então vamos Ele tá com mais medo do Johnny Do que do Johnny Do que do Johnny? Do que? Mais ou menos De gosto dele Mas o Johnny é esse mesmo Quem? A Arasaka? Não Mas o Johnny é esse mesmo 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 Se inscreva. 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 Calma, calma, calma Morre, seu otalho Cara, o pouco que tá acertando em mim aqui, mano Mentira Boa Tá morrendo, tá morrendo Tem mais alguma coisa aí Já era E agora Deveia dar pra ousar, né Usaram o bosão Ah, mano E o morador na garagem à esquerda O que só era 34, mano Sem piedade Não sejam altos passos Porque era só 4 Agora já tem mais Tô confiando em você não A gente tá rodando Me acertaram Me cobre Ele tá invadindo ali Eu nem sei se o vidro é a prova de bala ou não é Não sei Não consigo pegar o hack dele Não é possível Não sei o que vai ser depois O que eu vou precisar, né Então Acho que não, né Ah, um dedo de boa, mano Boa Boa Caramba. Tem um cara ali que tá se movendo muito rápido. Queria pegar o hackzinho, né? Nossa. Boa, garota. Acho que... Sim, foi o último dos quadros do Yorunobu. Boa. Estou lhe aguardando. Ai, meu Deus, tô com medo dela. Com medo da resposta do que vai acontecer. Invadimos tudo aqui, hein? Estou me aproximando da residência. Tá. Ótimo. Pouse perto da piscina. Esse povo... Eu simplesmente não tive escolha. Ela tá muito calma, mano. Temos um trabalho a fazer. Você tem que aguentar firme por todos nós. Não preciso fazer nada. É só isso. Oxi. Como assim? Acredito que uma guerra começou. Uma guerra é um pouco demais, não? Apesar de estar na boca de todo Arasaka. É nisso que você acredita? Só tô contando os corpos. Eu, você e o Helman são três. Na verdade, dois e meio. Enfim, contra toda Arasaka e seus exércitos, não é muita coisa. Meu irmão não é toda Arasaka. Não ainda, pelo menos. Ele sabe muito bem disso. É por isso que está cercado de criminosos como Adam Smasher. Era pra eu me sentir melhor? É. A verdade é que estamos por conta própria. Meu pai estava por conta própria. Mas criou um império. Vamos embora, vai. Por gentileza. Eu não sei, nem ela. Ela tá muito calma, mano. Meio assim, confuso. Tá muito calma. Ainda tem o Adam Smasher, né? Que eu prometi pro Johnny que eu ia eliminá-lo. Não sei. O Adam, o Helman, tá nervoso. Não está um pouco cedo pra beber? Nervoso. Bom, se ajuda a manter a calma. Mas alguém aqui tem as mãos trêmulas. Cara, ele tá muito nervoso, mano. Valeu. Minhas mãos estão bem. E o resto de vocês? Não diria o mesmo. O resto tá preparado também. Que mentira! Ele desmaiou no carro. Era cansaço. Era de se esperar. Seu sistema nervoso central tá bagunçado. Que mentira! Sinceramente, é um milagre você conseguir andar. Que isso! Precisamos de ter pressa. Quando resolvemos o caso do Yoronobu, veremos o que você precisa. Nossa! Ainda depois disso, ainda. Eu devia ter resolvido, né? Tô com a minha cabeça aqui que... Eu preciso de uma solução. Que da hora esses VA, né? Já são um pouco mais rápidos, né? Meio lento. Uma coisa apitando aí, né? Por quê? No meio de desiluado, eles mexem. Torre Arasaka. Eita, vê onde você tá, vê pra onde você veio parar, hein? Um simples nômade já. Agora tá fazendo parte aí da... Da maior corporação. Só os corp... Maluco? Eita, tem uma entrada aí. Você já preparou tudo? Quase! Como assim, quase, hein, mano? Nossa, tem uma entrada secreta ali, mano? Do nada! Puta que pariu! Ele vai conseguir? Ele precisa! Vai ficar tudo bem! Ai, meu Deus! Ninguém ajuda, mano! Pessoal, acho que não pensam em mim, não, hein? Tão me usando só. Não senti nada de empatia deles. Por aqui. Não senti nada ali, nem pra me ajudar a levantar, cara. Você não vai ter outra chance. É? De quê? De me falar o seu plano. E se eu não tiver nenhum? Não me faz de bobo, Hanako. Uhum. Você e o Takemura tiveram um plano para o dia do desfile. Interessante. Um segundo depois, Nada sobrou dele. Mesmo assim, cá estamos. Sabe por quê? Porque às vezes, você precisa olhar a verdade nos olhos. Pois é. Foi o que eu acabei fazendo, graças a você. Meu Deus. Você tem um olhar bem sincero. Ai, meu Deus. Assim que você quer influenciar o conselho da Arasaka, comigo olhando pra eles? A arma está preparada. Se o meu charme não rolar, vamos usar um método mais aprovado. Já entendi onde tu quer chegar. Você verá. Tá bom. Assim como todos eles. Vamos tentar na lábia. Se a lábia não resolver, vai ter que partir pro tiro. Ai, meu Deus. Vamos parar na lábia. Pra onde vamos? Esse é um dos segredos mais bem guardados da Arasaka. Peraí, isso é o... Escritório do meu pai. Réplica fiel do original em Tóquio. Ele mandou fazer um em cada sede da Arasaka no planeta. Todos os mínimos detalhes. Todos os objetos. Como se ele pudesse andar cegamente. É assim que ele é. Meticuloso. Exigente. Ele é? Era. O que você disse? Quis dizer que era. Símbolos significam mais do que você imagina. A questão é se os líderes da facção continuam leais aos valores da Arasaka. E se tiverem a coragem de admitir os erros deles. Ai, peraí. Sinceramente, eu tô sonhando alto. O meu depoimento não serve de nada. E não é como se tu tivesse muita vantagem. Saberemos em breve. Ó, se eles têm a tecnologia. Se o véio mexer com a tecnologia de guardar a mente. Por que ele não guardou a mente dele, né? Ele deve ter guardado a mente dele. Porque, mano, ela deu muita brecha, né? Ela falou... É do jeito que ele é. Nossa, então eles guardaram a mente do véio em outro Helic. Já peguei tudo. Já falei. Tava na cara, né? A Mikoshi só pode ser acessada por uma sala debaixo da Torre Arasaka. Antes de interrompermos essa reunião, temos que fazer mais uma coisa. O quê? Tô sentindo que você não tá me contando a verdade do que tá rolando. Porque não estou contando toda a verdade mesmo. Ai, meu Deus. Eu sou precavida. Achei que existia confiança entre nós. Ai, meu Deus. Existe uma confiança entre nós. Por isso que você está aqui. Apesar de que... Antes, assim que você me sequestrou, procurei a ajuda dele. É... Quem? Ai, meu Deus. Meu pai. Olha lá. Sabia. Guardaram a mente do véio. O escritório não foi a única réplica que ele fez. O quê? O véio guardou a mente dele. Olha lá. O véio guardou a mente dele. Era só você ter me avisado. Não. Eu não podia. Por quê? Eu não podia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você está faltando com respeito? Ah. Por quê eu tô aqui? Já está me ofendendo. Tô fazendo isso só por mim. Não pretendo acabar dentro de um painel de vidro. Ah. Taitan-sa e gomã-sa no kyo-kai-mo-mata-usui-mono-da. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, dava pra falar com o Jack, cara. Hum, eu vacilei. Poxa, eu vacilei demais, cara. Demais. Ai. Ai, Johnny. Caralho, agora não. Eu escolhi da opção de falar com o Jack, mas depois eu tenho que correr atrás, quem sabe. Ai, não. Eu tinha opção que eu sei que eles trouxeram a memória do Jack, o corpo do Jack pra cá, né? Eles devem ter guardado, possivelmente. Não vai demorar muito, Vê. Você vai ficar conosco. A cada segundo que passa eu fico mais fraco. Vamos logo. Vamos. Pode deixar. Acabou. Momentos inoportunos nos aguardam. Ai, meu Deus. Esse é o seu povo? Que a verdade estava na minha cara e eu não vi, né? Como assim? Enquanto tiverem fé em mim ou no meu dinheiro. Não sei. Acho que é tudo a mesma coisa pra eles, né? Você sempre sabe o que diz. Por isso, tu me trouxe até aqui. Enfim, motivações à parte, o importante é que eles atirem pro lado certo. É. Como último recurso. Somente. Você diz quando toda a diretoria recusar o que você disser? Se. Não quando. Ai, meu Deus. E depois, também vou ter que neutralizar eles? Fique com a arma empunhada. E não fale uma palavra até eu pedir diretamente. Não importa o que aconteça. Você tem que confiar. Ai, não sei se confio muito nela, não. Mas, gente, ó. Eu vou pausar por aqui. Porque vamos entrar num momento agora decisivo. E eu vou deixar para o próximo vídeo, certo? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Um beijo enorme no coração. E valeu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.